Eu vou começar me expondo. Vai, manda! Por quê? Já, sim? Eu acho que já, Mitch. Porque assim, até pra encorajar a nossa plateia, se eu não me expor, eles não vão se sentir à vontade. Não, eu vou me expor aqui também. Você não concorda? É verdade. O pessoal concorda. O papo é o seguinte. Não quer dizer que faz tempo, mas também não quer dizer que foi já. Sei. Tem um tempo mediano entre isso que aconteceu. Eu tava muito cansado. Trabalhando muito. Tava pegado de trabalho. Já veio história de brocha. História de brocha. Brochamento. Eu que sou mais velho pra falar isso acontece. Vai, me conta. Eu tava muito cansado mesmo assim. E aí eu tinha um grande jogo. Nossa. Era o melhor jogo que eu poderia jogar. Sei. Nossa, ela era maravilhosa. Nossa senhora. Nossa, eu sei. Isso aí me deu dor. Deus. Deus. Nossa, a figura de Deus na Terra. Aí eu falei. Nossa senhora. Vamos embora. Vamos lá. Começou a rolar. Foi demais. Foi maravilhoso. Só que chegou uma hora. É. Sei. E aí eu fiquei fazendo aquela massagem cardíaca. Não, mas... Não tinha ressuscitação. Mas por que você tava... Desculpa, Laura. Pode ir lá. Vai. Questiona. Você tava com alguma coisa na cabeça. Tava nervosinho. Por quê? Era uma responsabilidade. Era uma grande responsabilidade. Eu sabia que eu tava cansado. E eu sabia que era uma grande responsabilidade. E por que você aceitou essa batalha? Ah, porque guerreiro não foge a luta, né? Ah, muito bem. Mas eu acho que a questão maior aí, pelo que você tá contando, é que a pessoa era super incrível. Nossa. Né? Então quando tem uma pessoa super incrível na parada e a gente coloca ela lá num patamar, aí fica difícil. Tanto pra homem, mulher, qualquer gênero, qualquer forma de viver a sexualidade. O nosso corpo humano dá uma rateada quando a gente endelza muito uma pessoa. Mas aí o que que faz? Não endelza? Tem que botar todo mundo no mesmo piso, no mesmo chão. Ela não é igual todo mundo. Porque ninguém é perfeito. Ela não é. Ela não é. Gente, como é? Mas você não conseguiu dar... Mas você precisa ficar no mesmo patamar. Por mais que a pessoa seja incrível, você também é incrível. É que não. Exatamente. É isso aí. A gente tem que se sentir. Eu passo hidratante. É. É. Tá ótimo. Só que eu fui na intenção de tirar um 10. Isso também impressiona. Sabe naquele lance do 10? É melhor não ir. Ninguém ir. Isso é dica pra galera, assim, geral. E eu acho que eu fui dentro da média. Eu não fui o 10. Só que... Tá ótimo. É. Eu me desempenhei um bom papel, Mítico. A questão é as intenções. Um sete. Seis... Seis e oito. Platéu, quem já abroxou, levanta a mão. Eh. Todos. Olha só, muito bem. Isso é inédito na internet brasileira. Em qualquer lugar. Homens... Assumindo. Isso é incrível, exatamente. Nossa. E nada mais do que a realidade, né? Porque assim, a gente... Mulher, também, né? Não é toda hora que está ou qualquer gênero, né? Que a gente estiver falando aqui. Não é toda hora que a pessoa está com um super desejo que o corpo vai reagir daquele jeito incrível. Às vezes, dá uma ansiedade, e principalmente no corpo masculino, quando bate uma ansiedade que a gente chama de ansiedade de desempenho, né? Quer arrasar, quer tirar a nota 10, a pessoa tá incrível. Queria escangalhar ela. Aí o corpo dá uma descarga de adrenalina gigante, e essa descarga de adrenalina, quando entra na corrente sanguínea, faz o pênis ficar flácido. E aí, já era. Eu tô amando isso aqui. Eu tô amando isso aqui. Não tem massagem cardíaca. É muito bom falar pênis. Meu pênis tá flácido, irmão. É, mas vocês falam com outra linguagem, né? É que eu falo com essa linguagem bonitinha, que é a linguagem do sexólogo, né? Sim. Mas a gente pode falar do jeito que quiser. Não, mas eu achei maravilhoso. Mas eu queria já me expor de começo, pra gente já ficar à vontade, a gente também já ir criando intimidade. Muito bem. Eu vou falar de coisas aqui... Do arco da velha. É, do arco. Do arco do jovem. Do arco de tudo quanto é gente.